Salve, salve galera! Andômico aqui com vocês em mais um vídeo. E olha só pessoal, hoje eu decidi andar um pouco aqui pela vila. Porque o meu Buddy, falta apenas um Candy pra eu conseguir evoluir ele. Dá uma olhada aqui, olha só. Vou mostrar aqui, 49 Candy. Eu preciso de apenas um Candy e andar pouco menos de 3km pra conseguir esse último Candy que está faltando, beleza? Então eu vou andar aqui e vou mostrar pra vocês as duas Poker Stop que tem aqui no bairro, pra vocês conhecerem. Uma delas eu acredito que é uma das mais inusitadas Poker Stop que existe no jogo. Beleza pessoal, é isso. Até daqui a pouco. Valeu, falou. Olha só pessoal, eu estou aqui em frente a Poker Stop mais próxima da minha casa. Aqui onde eu moro tem pouquíssimas Poker Stop. Olha só, apareceu uma bonita aqui. Deixa eu pegar ela. Vou usar uma Great Ball, não, uma Ultra Ball com ela. Vamos lá. Fica aí, bonita. É isso aí. Aê. Bonita capturada. Então, capturamos aqui a Bonita e essa é a Poker Stop mais próxima da minha casa, pessoal. Tem uma outra que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só galera, esse é o segundo Poker Stop que tem aqui próximo da minha casa e eu acredito que deve ser um dos Poker Stop mais estranhos que existe no game. Dá uma conferida. Cemitério dos Bonecos. Esse é o Poker Stop que tem aqui próximo da minha casa. Então pessoal, é isso. Já andei aqui o suficiente com o nosso Bud, conseguimos os candies necessários para evoluirmos ele. E olha só, vamos ver aqui, dá uma olhada aqui pessoal. Já temos aqui ó, os 50 candies necessários para evoluir ele. Agora eu preciso organizar a nossa Pokédex, evoluir alguns Pokémons aqui. E no próximo vídeo eu venho fazendo uma atualização do nosso status. Beleza pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no joinha, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!